Um jovem desaparecido depois de sair de Itapuranga, um carro roubado encontrado em Anápolis com quatro suspeitos mortos em confronto com a polícia. E um corpo encontrado nove dias depois em uma zona rural em Anápolis. Detalhes de um crime que repercutiu em todo o estado, mas ainda com pontos a serem esclarecidos. O que teria acontecido com Murilo no percurso entre Séries, onde ele teria sido visto pela última vez em Umirante, e Joanápolis, onde o corpo foi encontrado. Cerca de 170 quilômetros separam os dois locais. O corpo do Murilo estava bem aqui, já em avançado estado de decomposição. As mãos estavam amarradas por um cadarço e apenas um pé estava calçado. Detalhes que deram indícios à polícia de que o corpo poderia ser do Murilo. As mãos dele estavam amarradas para trás com um cadarço e no local do confronto, um dos quatro criminosos que trocaram tiro com a CPE estava com um dos calçados sem o cadarço. Além disso, o corpo estava apenas com um dos calçados. E no interior do veículo da vítima nós também localizamos um outro calçado. Além disso ainda, havia bastante sangue no estofado do veículo. E o corpo encontrado apresentava marcas de várias agressões, de sinais de objetos contundentes. Foi o Wesley, operador de máquinas, que encontrou o corpo. A princípio eu pensei que era um cachorro, porque geralmente eles jogam o cachorro por aqui, né? Olhei novamente, que aí eu ouvi a perna do rapaz. E aí fui tomar as providências de chamar o caseiro para ligar para a autoridade dona da terra, para ligar para a polícia. O corpo foi identificado pela polícia científica horas depois por meio das impressões digitais. Mas o caso ainda não teve um desfecho. A polícia civil investiga o desaparecimento do Murilo e o confronto dos quatro suspeitos com a equipe da CPE nesta casa em Anápolis. No dia 26 de setembro, Murilo saiu de casa em Itapuranga, dirigindo o carro do pai. Ia se encontrar com uma mulher em um mirante em Seres. O encontro não aconteceu. De acordo com a polícia, Murilo teria ido ao mirante, conversou com os quatro suspeitos e os cinco entraram no carro. Horas depois, a CPE teria recebido uma denúncia de que um carro roubado chegaria na casa em Anápolis. Houve confronto e os suspeitos morreram. O que teria acontecido entre esse trajeto ainda segue sem respostas. As investigações ainda correm em sigilo, porque existe a possibilidade de terem outras pessoas envolvidas, existe a possibilidade de ter outro veículo em apoio que possa ter desovado o corpo. Enfim, todas essas situações, essas minúcias, elas serão elucidadas pela polícia civil e nós temos certeza que, dada a competência dos profissionais da polícia civil envolvidos, logo em breve nós teremos uma resposta esclarecedora sobre esses detalhes que a gente ainda não consegue ter respostas.